Fala, tô filmando a Ana Maria Braga Você tá... filma direito Não vou fazer não Nunca mais mais comendo, velho tua Tia Fala assim, eu sou a Ana Maria Braga, fala aí É a Dilma, viu? Olha, deu meu cabelo, olha como é que tá meu cabelo Essa menina tirando foto É que eu não posso não Patrocina J Vou fazer um fogo de lenha aqui J, J pescaria Eu aqui no fogo de lenha A gente mandou a Maria ali também, ó É isso, a Maria lá, beleza Ó, meu cabelo O pessoal belagra no Maria Pingo A sangue, a Maria Ó, vai gastar tudo Quando for pra fazer Quando for pra tirar direito, não tem, ó Tá bom, ó Tá bom, senão depois não dá